Fala galera, tudo beleza? Gente, hoje nós estamos aqui com este fone da JBL focado em custo-benefício e que traz alguns recursos bem interessantes. Esse aqui é o JBL Tune 510BT, que significa Bluetooth. É um fone bem leve, bem portátil, tem comandos aqui na mão. É bem interessante, eu gostei do que eu vi aqui, já fiz alguns testes. Tem alguns destaques na caixa aqui, já para o som voltado para o grave, atendimento de ligação. Temos múltiplos dispositivos que podem ser conectados nele e ele é super leve e dobrável também. É um fone bem interessante que vai estar custando na faixa aí dos seus R$200, mais ou menos. Então ele tem uma questão realmente de preço de entrada, mas eu gostei do som, gostei. É um fone bem objetivo, aquilo que a gente espera aí de um produto mais barato para se utilizar no dia a dia. Além disso, ele tem uma coisa que é bem legal, a gente vê, que é basicamente, já conta com USB tipo C para você carregar, o Bluetooth é 5.0, que gasta menos bateria, e em 5 minutos você consegue, ó, duas horas de carga, gente. E ele tem um total de 40 horas de duração no Bluetooth, tá bom? Ele não vem com cabo para você utilizar ele sem ser via Bluetooth, mas 40 horas é coisa pra caramba, né? Então a gente vai olhar ele hoje aqui e já fala o que eu achei do som dele para vocês. Antes de começar o vídeo, não esquece que o link dele vai estar aqui na descrição, deixa o seu like maroto aí para fortalecer o vídeo também, a gente vai deixar outros produtos da JBL que a gente acha interessante, e vamos deixar também aqui para vocês a nossa ferramenta para você encontrar o melhor preço quando você for pesquisar esse produto da JBL ou qualquer outro produto na internet, tá? Que é o Btec PagMenos na nossa ferramenta, tem para o seu celular e para o seu PC, e tem também o nosso grupo de ofertas, tudo aqui na descrição para vocês. Aproveita que são mais de 100 mil pessoas utilizando tudo para economizar. Mas gente, vamos lá o que interessa, vamos abrir aqui, este bonitão aqui, olha, deixa eu tirar aqui, é uma caixa bem bonita e bem objetiva também. Então o que a gente recebe junto aqui? Vem o fone, passar esse plástico de proteção, o foninho bonitão aqui, e nós temos o cabo USB, tipo, você que provavelmente você vai usar o do seu celular, não precisa ser, esse aqui é um cabo bem pequenininho, mas para dizer que vem junto mesmo, e nós temos os manuais de instrução que, meu Deus do céu, olha só, deixa eu puxar aqui, pera lá, nossa senhora, olha só, é bastante manual, hein? Tem o Quick Start Guide, né? Que mostra como funciona o fone, mas a gente vai mostrar para vocês. Vamos dar primeiramente uma olhada aqui na construção dele, ele é um fone bem objetivo, ele é todo de plástico, bem levinho, tá? É um fone fácil para você carregar, ele pode ser dobrado, então olha como ele fica pequenininho, para você poder colocar na mochila, em algum lugar, eu gosto de fones que se dobram desse jeito, o foco realmente é a portabilidade, né? Então parabéns pela JBL, porque ele já é um fone leve e portátil. E nós temos o que em termos aqui de botões? A gente conta com um botão na parte lateral aqui, tá? Do lado direito, você pode aumentar e diminuir volume, dar play e pause por aqui, e também passar músicas, tá? Se você segurar o botão de aumentar o volume, ele passa para frente, se você segurar o botão de diminuir volume, ele passa para trás, e se você segurar esse botão aqui, ele vai ativar, perdão, dá dois toques, olha, até começou a música aqui, se você der dois toques, ele ativa a Siri ou o Google Assistant, tá bom? A construção dele é no modelo On-Ear, então ele vai ficar sob a sua orelha, e a gente tem essas espumas aqui, que são um pouquinho mais simples, mas são leves e confortáveis, e elas podem ser trocadas, eu já vi aqui, dá para você tirar, então isso é bem legal, que se isso aqui se facilar com o tempo, que deve acontecer, você pode trocar. Na parte de cima, temos uma parte aqui, que imita um couro sintético, tá? Que é um pouco, para dar um pouco mais de conforto, e as regulagens de altura aí, de altura não, do tamanho da sua cabeça. É um fone bem objetivo, mas com design bem minimalista, bem bonitinho, o logo da JBL aqui, é bem para atender aí o dia a dia. Então, meus queridos e queridas, é um fone bem objetivo, com preço bem camarada, mas que atende tudo aquilo que você precisa para utilizar no seu dia dia a dia, tá? O que que acontece? Por ele ser um modelo on-ear, que significa o quê? Ele vai ficar aqui, ó, sob a sua orelha, então ele vai pegar o contorno da sua orelha e ficar em cima da sua orelha, não fica em volta nem dentro, tá? Ele é um modelo que muita gente gosta, mas tem gente que acha que aperta demais, às vezes incomoda por ficar em cima da orelha. A pressão desse fone é bem razoável, eu não achei exagerada, ele é leve, então é confortável para você usar por longos períodos, e é um tipo de fone que ele é pensado realmente no uso do dia a dia. Ele fica bem preso na cabeça, vocês podem ver, ó, que se eu mexer com mais força, ele acaba saindo, mas é um fone que dá para você levar na academia, né, andar com ele no ônibus, andar na rua, sentar aí para ler um livro, é um fone bem confortável, ele não chegou a me incomodar e eu uso óculos, então isso é importante, porque normalmente esse tipo de fone pode apertar demais e incomodar aqui aonde o óculos fica, aí você tem que ficar levantando o óculos assim, ó, que é uma coisa bem ruim, mas no meu caso não chegou a incomodar, então em termos de conforto, é um fone legal, tá, dentro da média que a gente espera para essa categoria. Esses botões que eu mostrei para vocês, eles são muito bem-vindos, gente, por quê? É o tipo de fone que eu gosto, ele é objetivo, não tem firula demais, mas funciona tudo que você precisa, então basicamente você colocou aqui, ó, vai passar a música por aqui, né, o botão de volume mais, ele vai aumentar o volume, diminuir o volume, play pause no botão do meio, se você segurar o volume de aumentar, segurar o botão de aumentar o volume, ele vai passar a música e se você segurar o botão de reduzir o volume, ele volta a música, tipo assim, não tem segredo, tem tudo que você precisa no comando aqui em mãos e a gente tem um botãozinho único aqui, olha, que é para você ligar ele e desligar e parear o fone, tá? Isso faz muita falta, essa questão de você não ter todos os controles em mãos, porque você precisa às vezes ficar pegando o celular, então você está escutando uma música, você tem que ir lá, você quer passar a música? Tem que pegar o celular, ou você quer aumentar o volume? Às vezes tem que pegar o celular. Aqui tem tudo que você precisa, os principais controles, passar a música para frente e para trás, aumentar e diminuir o volume e até acesso ao comando de voz aqui da Siri ou do Google Assista, então bem legal. Outro ponto bem forte aqui é a questão da portabilidade, que é facinho para você carregar esse fone, para qualquer lugar, você vai dobrar ele assim, você pode colocar uma mochila, pode colocar uma bolsinha, seja lá para onde você for levar, ele não vai ocupar muito espaço, ele não vem com uma bag, mas é um fone mais custo-benefício, né? E em relação à durabilidade, gente, é um fone que não parece ser frágil, mas é claro que é plástico, então você tem que tomar cuidado, que com o tempo ele pode aí, se você não tomar cuidado, quebrar de forma mais fácil, né? Se você às vezes tropeçar, derrubar no chão, sentar em cima, ele não vai ter uma durabilidade muito alta, mas é um plástico de boa qualidade, tem uma certa flexibilidade aqui, ó, claro, considerando um certo limite, mas é um fone que eu acho que está justo pela questão do preço que ele oferece, não tem aplicativo nada que você possa utilizar junto a ele, é mais o Beabá mesmo, mas funciona muito bem, tá legal? O que eu achei em relação à qualidade sonora dele, gente? É um fone bom, você vai ter, como a própria JBL diz, uma assinatura mais voltada para o grave, então não espere som muito detalhado, os agudos são presentes, eu achei que às vezes até um pouco demais em alguns momentos, ele pode chegar a ser um pouco estridente, dependendo da qualidade da gravação que você está escutando da música, então assim, pop rock vai bem, músicas que têm uma qualidade de gravação boa, ele vai bem, eu achei que vai legal, mas você coloca às vezes um rock que tem os sons um pouco mais agudos, uma guitarra, uma voz um pouco mais alta, ele pode chegar a ficar um pouco incômodo, porque ele se perde, né? E é muito, é o grave, batendo muito forte, com o som às vezes um pouquinho agudo demais, e eu senti um pouco de falta de médio, mas gente, vamos falar o seguinte, é um fone na faixa de 200 reais, tá? Não adianta você querer um mega som aqui, então, para essa faixa de preço, está muito bom, você vai ter uma qualidade bem acima do que você tem num fonezinho normal, né, que vem junto com o seu celular, alguma coisa do tipo, e ainda assim, para diversos tipos de música, ele atende muito bem, tá legal? Principalmente músicas que têm um pouco mais de batida, enfim, músicas pop rock, um eletrônico, dependendo do tipo de eletrônico, ele vai bem, tá bom? Mas é claro que dá para você escutar todo e qualquer tipo de música aqui, mas ele não é um fone extremamente técnico, mas nem tem como ser, né, gente? É um fone focado mais para custo-benefício. Para jogos, eu sei que vocês vão ter dúvida, Becker, se eu jogar aqui um Coffee Dutty e tal, como é que fica o lag desse aparelho? O lag não, né? A latência, né, desse fone. Ela é boa, tá, gente? Assim, boa no sentido de que não tem muita latência. Você tem um leve atraso, mas é menos de meio segundo, então não chega a incomodar. Dá para jogar sem grandes problemas, não é que não exista a latência, mas é bem mais baixo do que eu esperava, tá bom? Então, é um fone bem objetivo, ele tem um design que eu acho bonito, é discreto, né, ele é preto, não é muito grande na cabeça, bem confortável para utilizar no dia a dia, é um fone baratinho, né, que se caso você perder, ou alguém, sei lá, roubar, acontecer alguma coisa, não é um prejuízo tão grande, e ele vai te entregar uma qualidade bem acima da média do que fones normais aí que você compra aí no dia a dia. Então, gostei, a JBL está de parabéns, essa é uma linha que faz muito sucesso aqui no Brasil por causa disso. boas funcionalidades, um fone objetivo que funciona bem, com um bom preço e tem uma qualidade de som razoável, e uma qualidade de construção dentro do que você vai esperar nessa faixa de preço. Aí você compra uma bagzinha para levar ele e fechou. Então, muito obrigado a JBL por ter enviado esse produto para a gente testar, está bem adequada a faixa de preço porque ele traz de recursos, e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, e a gente se vê aí nos próximos vídeos, beleza galera? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau!